Seu sorriso tão resgatecente que deixou meu coração Pedeu a alma pra fugir dessa ferida escuridão Desde o dia em que te encontrei, me lembrei daquele pão do lugar Que na minha infância era os precios no caminho Quero saber se comigo você quer dançar Se me der a mão eu te levarei, por um caminho cheio de sombras e de luz Você pode até não perceber, mas o meu coração se acordou em você Precisa de aprender pra te mostrar amor, não te dá Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar A CIDADE NO BRASIL